Bom dia, hoje quinta-feira, dia 3 de agosto, estamos indo a São Paulo para a reunião da Câmara Setorial da Carne Suína. Hoje uma reunião extremamente importante, porque devemos tomar uma decisão em relação à paralisação da vacinação contra a fitosa pela suinocultura e a criação do fundo privado para possíveis indenizações que ocorram. É uma reunião extremamente importante, aqueles que não puderem estar presentes fisicamente, por favor, acesse o nosso site, tem o endereço lá, que também será uma reunião híbrida, ok? A reunião começa às 14 horas do dia de hoje. Daqui a pouquinho nós estaremos fazendo a bolsa de suínos do estado de São Paulo para definição dos preços para a próxima semana. Lembrando que ontem nós estivemos em Piracicaba, no frigorífico Friuna, e uma reunião com o pessoal da Suiaves. Lembrando que amanhã, sexta-feira, estaremos em Valinhos, numa palestra, ministrando uma palestra presente e futuro da suinocultura com a equipe do Bazeto. E na próxima segunda-feira, a Associação Paulista de Criadores Suínos participa do Congresso da Abag, ok? Lembrando a todos que dia 11 tem o treinamento de fábrica de ração. Se você não fez a sua inscrição, faça, porque praticamente nós estamos com as vagas quase que esgotando. E no próximo dia 25 desse mês, o grande workshop bate-papo com o tema fundamental, o bem-estar animal e as novas normas impostas pela organização internacional. Vamos em frente, um bom dia a todos e que Deus nos ilumine. Vamos em frente, um bom dia a todos e que Deus nos ilumine.